A-a-a-a que embora tamo bem Amor de um gato, é um gato Mas por favor, você está sofrendo ali Não treme! É melhor pra guardar, pra você saber que vive esse par Com nossa guerra, compro problema Tamo se entender mesmo assim Com nossa fome e fantana Tamo se engordar mesmo assim Com o pai de zone, com o pai de lí Tamo bonito mesmo assim Com o Terezinha, nossa su Tamo se é mesmo assim Pode ter casucuta na meia Tamo se subir mesmo assim Vender terreno do vizinho Tamo enriquecer mesmo assim Vingue, 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 que eu confio, tamo se visna mesmo assim Com nossa roupa marrotada, tamo viajar mesmo assim Vingue, 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 vingue Canção do meu povo, tu gosta de cantar, sim Tu gosta de dançar, sim E para igonizar, sim Meu sonho profundo em pé Prefiro morrer cantando Tu que vê como um traidor Taduga, já está batendo Taduga, ia pra cair Taduga, já está batendo Já ia pra cair Tem bem ele só tatuado La pangue só tatuado Palanque só tatuado Tamipe só tatuado Começamos assim Você, 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 você Tamo em cima pra subir Tamo em cima pra subir Tamo em cima pra subir Caso o puta dança Tamo em cima pra subir Caso o puta dança Você, 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 você Mas embora Caso o puta dança Mais lolas tem, não dá nada nos outros É armada que tem, não dá nada nos outros Mais lolas, mais lolas, mais lolas Mais lolas, mais lolas, mais lolas É armada que tem, não dá nada nos outros Não dá nada nos outros Já começou, vai começar Já começou, vai começar Já começou Vai começar Xê, malola, malola É armadilha que tem Não dá nada a misostro Malola, malola É armadilha que tem Vai começar Está a começar Já começou Vai começar Vai começar Xê, ai Malola, é armadilha que tem Não dá nada a misostro Nos outros Nos outros Nos outros, nos outros Está a começar Já começou Está a começar Já começou Xê, malola, malola É armadilha que tem Não dá nada a misostro Malola, malola É armadilha que tem Não dá nada a misostro Os outros, os outros Essas palmas todas É com uma lola Esta é a dança do peito Você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito Vou te dar com respeito Esta é a dança do peito Você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito Vou te dar com respeito Na dança do peito Na dança do peito Você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito Vou te dar com respeito A mana entrou Na cama Deitou O cota lhe viu Então lhe subiu Lhe pegou no mambo Qual era o mambo? Era no peito E a mana gritou Esta é a dança do peito Você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito Vou te dar com respeito Esta é a dança do peito Esta é a dança do peito Você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito Vou te dar com respeito Dança do peito Dança do peito Talia do peito Dança do peito A Jade chegou Com a dança do ventre Zoca, zoca veio Com a dança do peito Do peito Do peito Do peito Ok Já chegamos Cá estamos Ouve Acontece o que acontecer Nós não vamos parar Onde na essência É próprio Canta quem quiser cantar E a vida vai andar Em vibração, em total forte, em alta crise Em meu pico, em não sentir, em não viver Em não dizer, em me sentir Quem é uma bilha de microfone? Zucuta, yeah Agarram-se é putão Agarram-se é putão Agarram-se é putão Agarram-se é putão Atiram-se é putão Agarra um, atira um, atira um Agarra um, atira um, atira um Agarra um, atira um Eu sabia que nem o Lucas se havia dado por falar Atenção aí senhor man, controla a pista Bora subir Mais vibração, mais vibração Mais vibração, mais vibração Mais vibração, mais vibração Cinco barras, cinco barras, o cenário já está a subir É Sput, eu disse Sput, eu disse Sput, eu disse Sput, eu disse 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 Eu disse